Nem me encheu Velho, é brincadeira isso aqui né mano Fala galera, beleza? Aqui o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo de uma das séries mais perdidas da história do canal Hoje meus amigos, eu trago pra vocês hambúrguer, hambúrguerzinho e hambúrguerzão Meus amigos, eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo ama x-búrguer Todo mundo, todo mundo Você gosta de hambúrguer, velho? Gosto, mas eu tenho medo das coisas que vem aqui no canal, nunca é normal Mas você gosta ou não gosta de hambúrguer? A pergunta foi essa Gosto Maravilha Você gosta de coxinha, ô? Coxinha? É Eu gosto demais de coxinha, velho Tá, é isso mesmo que eu queria perguntar Enfim, esse vídeo galera é um vídeo bem tradicional aqui do canal E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo Já viram pelo menos alguma vez na vida um dos vídeos dessa série Mas, se você caiu nesse vídeo em paraquedas ou então tá conhecendo meu canal hoje pela primeira vez Pode ficar tranquilo que as regras e esses desafios são bem simples Basicamente, a cada rodada nós vamos sortear aqui na nossa urna extremamente cara Um dos três hambúrgueres Temos aqui o hambúrguer, o hamburguinho e o hamburgão O que que foi? Você quer trocar de lá comigo no vídeo? Ué, se for o caso... Você quiser sentar aqui, Hugo? Vamos trocar, dá licença aí Não, o que é isso aqui, mano? Calma! O canal chama Einaldinho, chama o Guinho Como você tá gravado? Enfim, a cada rodada, cada participante vai tirar um desses hambúrgueres E aí o Nicolas vai trazer pra gente três hambúrgueres com esses respectivos tamanhos O hambúrguer que você tira no papelzinho vai ser o seu hambúrguer que você vai ter que comer por obrigação na rodada E a graça do desafio, galera, é justamente essa A cada rodada, o sabor dos hambúrgueres vão ser diferentes Então pode ser que tirar hamburgão em uma rodada que o hambúrguer é gostoso Seja uma boa coisa Agora, se for um hambúrguer, sei lá, de areia, por exemplo Tirar hamburguinho pode ser, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que pode acontecer Porque tirar um hambúrguão de areia, com certeza, é uma coisa extremamente horrorosa Enfim, as regras são bem simples e ao longo do desafio, com certeza, vai ficar mais claro pra vocês E antes da gente ir pra nossa primeira rodada Eu queria pedir pra você que tá nesse vídeo, não esquecer de deixar o seu like Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes O seu like é muito importante Você chama Breninho, por acaso? Você quer trocar de lá comigo também? Ah Senta aí, é brincadeira, vocês hoje estão complicados Não gostei da meta, tá? 100 mil likes, você vai ser a meta, tá? Eu já gravei vários vídeos dessa série e eu fico realmente morrendo de medo de vocês já estarem ficando enjoados Então, mano, o seu gostei é a única forma de eu saber se eu continuo ou não com essa série, velho Então, mano, na boa, deixa o like aí Deixa o seu joinha pra eu saber se eu continuo ou não Outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar aqui É de pedir pra você que tá nesse vídeo se inscrever no canal, velho Sério mesmo Muita gente vê o vídeo e não é inscrito, mano Sério, eu quase choro de noite quando eu acabo de gravar Quando eu vejo que 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas Então, velho, se inscreve aí que é muito importante É de graça, velho Sério mesmo, é de graça e você vai receber os vídeos do canal Então, mano, se inscreve aí E se você já for inscrito, me siga no meu Instagram, no meu TikTok ou na Twitch, sei lá Em todas as redes sociais, meu nome é arroba Enaldinho, velho É muito importante você me acompanhar em todas as redes sociais Então me segue em tudo que é muito importante E agora, meus amigos, quem aí quer comer hambúrguer? Eu! Eu! Eu quero um bisbeco, um cheddar, um sabe? Ah, eu também quero um cheddar, um pouco de mananese Pode curtirar o picos do meio Vamos pra primeira rodada Cada participante, meus amigos, já tá com um prato na sua frente, tá? E agora, antes do Nicolas trazer pra gente o primeiro hambúrguer da primeira rodada Vamos soltear aqui pra gente saber qual vai ser o tamanho de hambúrguer que cada participante vai comer Brenner, vamos começar com você, mano Tá, vamos lá Eu vou comer o... Ah, hamburgão O Brenner já começou já tirando o grande No meu caso, eu fiquei aqui com... É, com o menor Com o hamburguinho E galera, acho que tá todo mundo curioso pra saber com o que eu saí, né? É, eu vou mostrar pra vocês, calma Quem adivinhar vai achar 5 reais na rua E se você adivinhou, é isso mesmo Hambúrguer Bom, Nicolas, pode então trazer pra gente a primeira rodada Bom, gente, igual o Hugo tinha pedido O primeiro aqui X-Bacon mesmo X-Bacon aqui, ó Meu Deus É, eu tirei hamburguerzinho do X-Bacon, né? Nossa, e eu tirei esse grandão aqui Bom, nessa rodada vai servir mesmo pra vocês conseguirem analisar os tamanhos, né? Olha aqui Esse aqui é um hamburguerzinho realmente bem pequenininho Um hamburguer normal, que nem é um hamburguer do tamanho tradicional E essa cabeça gigantesca de pão é o hamburgão Ele é colossal, hein? Olha, parece uma bochecha do Hugo Gente, sem brigar, vocês vão comer bem, eu vou comer só um hamburguinho Essa rodada, né, que nem o Nicolas falou Olha aqui, acho que é X-Bacon, né? Tem aqui uma chuva de bacon, carne e queijo, né? Porque todos os hambúrgueres aqui vêm com carne e queijo Porque senão não é hambúrguer E o que vai mudar é o complemento Nesse aqui é o bacon Inclusive, Reinaldo, esse aí que você tá tentando mostrar pra galera É o meu Nossa, o Deus Ó, inclusive, você, né, antes que confunda Esse é o meu Deixa eu te perguntar, não tem um ketchup, não? Se tivesse ketchup, era X-ketchup Esse é X-Bacon A lanchonete aqui, produção, ketchupzinho pra nós Ô, Hugo, a lanchonete fechou Fechou? Não, 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 fechou Ah, tô nem aí Eu vou aí comer Pra mim, né, sobrou esse hamburguinho Pelo menos tem uma carninha Um baconzinho Queria um hamburgão E aí, galera Vamos dar essa primeira hamburgirinha no meu hamburgão, gente Nem, nem, sim É, vou comer um hambúrguer aqui agora Deve estar uma delícia Perfeito No meu caso, vou até comer aos pouquinhos pra durar mais Tá tão gostoso Não, não queria mais Galera Tá difícil Nem mexer nele direito Negócio aqui não é dessa terra não Nú Vou pegar até um baconzinho aqui, ó Que delícia Galera Aproveitar cada segundo desse hambúrguer Porque eu não sei o que pode me esperar nas próximas rodadas Então Acabou Pena que acabou rápido Eu acho que depois desse aqui Eu já não Não ia aguentar mais nenhum Mas tá muito bom Tem um toquezinho de maionese Igual a piti Delicione Eu acho que isso aqui Era do tamanho do meu estômago Bom, gente Vamos pra próxima rodada, né Tomara que tenha um cheese egg bacon Pra eu comer, né Nas próximas Então assim, galera Antes do Nicolás trazer a próxima rodada Vamos sortear os tamanhos dos cheeseburgers, né Brenner Ah, é sempre o Brenner que começa, né Errou Brenner Ah, é sempre o Brenner que começa, né Errou Brenner Ah, desisto Dessa vez eu fiquei com o hambúrguer Hambúrguer normal Eu vou agora pegar aqui o meu papelzinho E eu fiquei com o hambúrguão É, né Sobrou pra mim Hamburguinho Meus caros amigos Agora eu trouxe para vocês Hambúrguer de Ovo com Nutella É Chocante, né A culinária aqui do canal Deixa eu ver O meu é esse grandão aqui Velho É brincadeira isso aqui, né, mano Ovo até que vai Cheese egg Eu gosto Mas é Nutella real isso aqui? Ovo, Nutellinha Queijo, carne E um pouquinho de maionese também Eu gosto de Nutella e gosto de hambúrguer, né Peraí, ó Aqui, ó Esse meu aqui Eu amo Nutella e amo ovo Então pra mim não vai ser isso aqui Não fiz nenhum Mas e o queijo? A maionese E a carne Meu Deus Bom, gente Vamos lá Meu é o grandão Não sei se eu me dei bem Ou se eu me dei mal Vou te experimentar E aí Hum Nossa, gosto de Nutella Rouba totalmente a cena Ah Ah Ovo, Nutella, carne Que bizarro Mas não tá ruim, não Tá, galera Se todo mundo comeu Deve dar pra comer Vamos lá É um agridoce Horrível Não tá nada bom Acho que eu tive uma ideia Pra poder aproveitar melhor Tudo que é bom Fazer o que, ó É uma pena que tá com um pouco de chuva Mas, ó É um agridoce Acabei Caraca, esse hamburgão encheu Acho que eu aguento comer só mais uns 3 hoje ainda Bom, vamos dar uma limpada aqui E vamos pra próxima rodada É meus amigos, até agora Por mais que o X-Burre regia Nutella Tenha sido um pouco bizarro Pra mim foi gostoso Vamos soltar o próximo tamanho, né velho Tá, dessa vez Eu fiquei Hamburgão Eu tirei Hamburguinho Eu tirei, obviamente O hambúrguer Ó, eu sei, tô vendo aí que vocês estão meio assustados Mas vocês vão assustar realmente agora Com o hambúrguer que eu trouxe pra vocês É simplesmente o hambúrguer De pimenta Não, eu não tirei o hambúrguer No hambúrguer de pimenta, não Não é possível Não, não é possível mesmo Vamos dar uma olhada Como é que esses hambúrgueres estão por dentro Ah, calma, mano Olha o tanto de pimenta que tem no meu Eu só vejo uma plantação de pimenta Dentro do seu hambúrguer Pelo amor de Deus, velho É, galera Bom, nessa rodada Graças a Deus Eu tirei o quê? O hambúrguer Hamburguinho Mas mesmo assim tem pimenta Não, não O hambúrguinho é meu Não, não, não Não, eu que saí com o hambúrguinho Pô, pô, pelo amor de Deus Para de querer roubar É cara de pauta, tá gravado Pô, o que você quer pegar dos outros Pega o meu Pega o meu Pega o meu Vai lá pagar o bonito Esse aqui Eu preciso até te pegar Primeiro que Assim, tá bonito Eu confesso que tá bonito Tá parecendo uns tomatezinhos Mas esse tomate não é não Vamos começar então Já vou comer aqui, ó 3, 2, 1 É galera Agora é a minha vez, né Tem que comer tudo, Nico? É, se eu te dei ele É pra você comer ele Ai, tá muito bom ver vocês dois Com a boca ardendo Não é só hambúrguinho Ai, ai Inclusive aqui, ó Pra acabar com isso aqui logo O meu só tem uma pimenta Que veio dentro dele Eu vou comer só ela de uma vez E depois eu fico só com hambúrguer gostoso Então, mano Picante Mas, pelo menos, agora Tem só hambúrguinho Pra eu me deliciar Não tem muita pimenta Cosminhos Nossa Cheio na pimenta Tá uma delícia Pegou aqui no lábio Na parte de fora Tá picante Mas vamos lá É galera Minha parte com a pimenta Eu já comi ela toda antes E deixei agora o pão Pra comer por último Porque eles falam que o pão Não sei Meio que anula a pimenta na boca Depois Ajuda a parar de arder E realmente faz sentido Eu praticamente já acabei o meu Galera Eu tô nem sentindo minha língua mais Mas a pimenta já acabou Gostar o pão Acabou Bom, gente Mais uma rodada finalizada Vamos agora para o próximo X-Búrguer Brenner Ai, meu Deus Tô com medo real Tá Eu fiquei com Hamburguinho Bom, gente Eu Fiquei Com É Hambúrguer Um tamanho médio Um tamanho justo E eu, galera Fiquei com Vamos ver aqui Vamos ver aqui Hamburguão Olha aqui Vocês estão aí Falando, né Que Ai, tirei o melhor Tirei o pior Eu acho que todo mundo agora Se deu bem Sabe por quê? Agora é um hamburguão Que chama X-Macarrão Com Salsicha Bonitão, velho Pera, pera Deixa eu entender esse negócio É um X-Hambúrguer Com Macarrão E Salsicha Meu Deus Isso Não, é brincadeira isso aqui Não é possível Olha como é que tá bom, velho É, ele simplesmente pegou um prato que já existe e botou em cima do hambúrguer É, tipo assim Azar que é hambúrguer Vamos pegar um pratão de macarrão e sapecaria e é isso aí Vamos fazer hambúrguer de pizza também Não, daqui a pouco eu vou filmar um hambúrguer com arroz e feijão, mano Tem sorte que eu não fiz hambúrguer com hambúrguer Aí seria o Zalvi Aí seria um duplo X, né? Mas enfim Eu fiquei com o Métio E eu gosto de macarrão Eu gosto de hambúrguer Então É, é isso aí Eu vou pegar aqui o meu pequenininho Graças a Deus Eu não sei o que dizer Não, é só lazer, só lazer, vai Aqui, aqui Aqui Faz seu nome, amigo Isso aí é grande demais, meu Pratão de morte Sem fazer em cosquinha do seu estomar Não, eu vou comer um pratão de macarrão Não, eu vou comer um pratão de macarrão desse tamanho Imagina eu comer isso com hambúrguer Nu, faço seu nome, meu Não, só seis anos sem comida, irmão Ô, Gão Bota isso aí numa bochecha e armazena pra mais tarde Então vamos lá então, né, galera 3, 2, 1 e 1 Ô, galera Que que é isso, mano Vou ter que dividir isso em dois aqui, ó Porque Olha aqui Ó Mano do céu É Tá dando migué aí, hein É, rapaziada O negócio tá feio aqui Mas vamos lá, né Já que deram a missão pra gente comer isso aqui Vou comer 1 Vamos lá Eu acho que eu vou gostar desse Não é nem tão grande Nem tão pequeno São dois pratos que eu gosto Unidos em um só Deixa eu ver Hum Hum Mais proteína pro lanche E aí, galera Vocês tão comendo aí Ainda bem Que eu tirei o pequeno Porque o meu eu faço só assim, né, galera Ó Eu acho que só esse meu aqui É do tamanho do Brenner Ou muito maior, né No caso Esse lanche foi bom Deu sustância, tá? Deu o quê? Sustância Que isso Você nem sabe, Guiana Daí falando Sustância É quando você come Isso, você se sente mais Pô Você come Não tem como O dia inteiro, sabe? Isso Ahn Galera, tá pesando Não tá como a primeira mordida Mas Eu não aguento mais É, pesado, viu, galera Mas Tô acabando Apesar disso De que que você tá rindo? Oi? De que que você tá rindo? Tô rindo de nada, não Hum, bom, não Daí eu não sei se eu aguento Comer mais um desse Não Mas acabou Brenner, próxima rodada Me fala aqui o seu nível de apetite Zero Não, sério mesmo Ô, 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 Geraldo Comi, viu? Nu, mas eu comi demais É Vai, vamos pra mais uma rodada Tá Nessa rodada Eu saí com Hamburguinho Eu Nessa rodada Pelo visto Tirei o hambúrguer de novo Tomara que agora seja Um hamburgão XFB Eu tô sonhando com esse XFB Desde o início, viu? É Sobrou pra mim O hamburgão, né, galera? Vamos ver Tomara que venha algo muito bom O próximo hambúrguer que eu trouxe É simplesmente De wassab Com Canela Ah, não Não Mas aí também é sacanagem De onde vocês estão criando esses XFB Velho? Foi o cara da produção Não, mas não pode trazer um hambúrguer bom Um trem Sabe Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui de pé Vamos ver Ó Canela e wassab Nossa, velho Parece que passou o trem no barra Assim, ó Parecendo um mapa Nossa Deixa eu pegar o meu aqui Porque o meu Ele ainda bem que é o Noniquinho Ah, não, galera Pelo amor de Deus, mano É o segundo meu grande, mano É o segundo meu grande Pra quem comer Eu não aguento mais isso Ó Eu tô achando que tá tendo fraude aqui nesse canal Porque não é condição Fraude Eu peguei dois grandes já nesse jogo aqui Ó Essa e fraude Eu não sei pra quem Eu não quero nem saber Eu vou comer esse negócio por partes, tá? Primeiro eu vou comer Mas essa aí tá só no wassab, Hugo Ô, mano Deixa eu te falar uma coisa Você tem o seu aí, não é? É Então você come do jeito que você quiser Eu como o meu do jeito Meu jeito É, não falei nada com nada Eu tô nervoso Tô vendo esse wassab aqui, ó E eu só quero que tá Não, não teve graça não, né? Mas tudo bem Eu tô nervoso Aí eu não falo nada com nada Mas eu comi aqui agora Então 3, 2, 1 Deixa eu comer o meu então, né? Hum Olha aí, galera É, galera Tem que comer, né? Hum Tá vendo, pão Não aguento mais, galera Aguento maiszão Quanto que tá valendo esse desafio mesmo? Milzão, né? É bom que seja mil conto Não, o desafio assim não vale nada, não Como esse tem logo? Nada! Ah, não, mano Vocês estão de sacanagem comigo Antes era mil conto Todo desafio, velho Ah, não vai ter mil conto Ah, não vai ter mil conto Ah, não vai ter mil conto Carguei muito Mas já acabei Ô galera, eu confesso que Depois que eu comi aquela parte com assabe E deixei essa outra que era mais maionese, canela Essa última parte aqui Só lazer, véi, sério, véi, tá muito bom Bom, gente Esse do assabe queimou a alma Vamos limpar aqui E eu acho que eu tô no limite Eu acho que eu aguento só mais uma rodada Nossa, eu nem sei que eu aguento mais uma, sério Vamos pra um assaideira, por favor, garçom Bom, gente, pra fechar Na última rodada, Brenner Eu saí com Hambúrguer Nessa assaideira Tomara que seja hambúrguinho Tambora que seja hambúrguinho Hambúrgão Ainda bem que é assaideira Ai, mano, eu preciso ir no banheiro No banheiro, eu preciso comer esse hambúrguer rápido O meu é Hambúrguinho, graças a Deus Bora, Nicolas, bora Só que eu não aguento mais comer mais nada Marmitão Mano, eu já tô cheio pra caramba O cara me solta um X Marmitão Chega a ser engraçado Deixa eu pegar o meu aqui Que eu vou esse normal Eu não tô aguentando mais, velho Eu vou pegar o meu pequenininho aqui também E eu vou embora Não, o céu é uma marmitinha Ele é marmito e o meu é uma marmitão, né? Então, eu vou amassar o meu aqui Que eu vou comer ele mais fácil Ô, mano, podia ter sabe o quê? Um garfo, uma faca, né? Pra eu comer aqui Porque é brincadeira isso aqui, né? É pegadinha, só pode Nossa senhora Não tô acreditando Eu tô cheio Os caras me inventam um X marmitão, velho Não tô acreditando Eu nasci pra comer um X marmitão Vamos lá Vai cair Vai cair Arroz Faça o favor de comer tudo Todo arroz e cair, hein? Sem desperdiço É, galera Esse negócio aqui vai ser bizarro Mas vamos lá Logo pro mato Ah, muito ruim, velho É, galera Eu vou matar o meu aqui Não aguento mais Vamos lá Em 3, 2, 1 Ai Ah 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 X marmitão Me traumatizando Ah 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 Vamos acabar com isso logo Ah 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 Galera, sinceramente, eu preciso de uma água pra fazer surdo descer. Eu não tô aguentando. Preciso tomar água. Chega, pra mim é desculpinha pra ir no banheiro também, hein. Esse x-marmitão me destruiu, velho. Caraca, eu acho que eu não vou comer mais nada por uma semana. Ô, eu tenho outro aqui, eu vou pegar... Não, 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 chega. Não aguento colocar mais um grão de arroz na minha boca. X-marmitão nunca mais. Caraca, nu. Bom, eu espero que esse vídeo não tenha feito ninguém desgostar de hambúrguer, porque hambúrguer é uma delícia. Não esses que a gente comeu hoje, esses são bem bizarros, né. Mas esse foi o vídeo, hambúrguer, hambúrguerzinho, hambúrguenzão. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu amei gravar, amei mesmo. Tirando esse x-marmitão que não bateu bem, não. Não bateu bem mesmo. Também botei aqui no banheiro. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. E siga no Instagram, no TikTok. Em todas as sociais aí, Naldinho. E o canal dos meus amigos tá aqui embaixo também. É isso, gente. Com Deus. Vou no banheiro agora. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti